Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Meu nome é Felipe Abau, estou com ele aqui, Gabriel Divan, e agora a gente tem Instagram, Gabriel Divan. Pois é, né? Estou aqui, mas a que custo? É o que eu pergunto. Sim, sim. Tive aniversário de uma querida amiga aí, na data de ontem, e sabe como é que é, né, Felipe? Depois de uma certa idade, o cara não fica com ressaca, o cara fica com chikungunha, é mais ou menos assim. Mas é o Vira Casacas, né, cara? É o Vira Casacas e a gente tem que lidar com as coisas do Brasil e do mundo, né? Então, não pode ter tempo ruim. E temos Instagram, sim, segue a gente lá, né? Segue a gente lá pra ficar sabendo de novidades, cortes, bastidores, curiosidades, enfim. Mensagias, tudo, né? Bobagens, sei lá o que a gente vai fazer lá, Gabriel. Vamos se acostumando com a rede, mas vai ser coisa legal. É, a gente não vai ser coach de ensinar a ficar rico, né? Ou de... Até porque a gente não sabe. É, a gente não sabe lidar com o jogo do trigrinho, também não sei, né? Bet, não sei. Bet, então, puta que pariu, né? Sei lá, cara, resta a gente fazer algumas receitas, de vez em quando, mas é que isso aí já anda caído, né? Eu acho que sim. Eu acho que tem uma galera que já tá bem, né, fixada ali, que tá bem, e o resto, acho que não cabe a gente, não. Bom, mas é mais uma rede pra você parar de seguir bobagem, e pra você parar de seguir pessoas horríveis, porque você quer ficar sabendo das novidades, né? E seguir as pessoas legais pra, inclusive, reequilibrar um pouco essa balança aí, né? Pela madrugada. Bom, Felipe, estamos aí com mais um programa, estamos aí com bastante coisa pra discutir. É um tema que a galera gosta, aliás, de falar no Instagram também, né? Afinal de contas, né? Brusinhas, esse é o tema, né? Mercado da China, camisas importadas, é isso aí, né? Vamos ensinar você a poupar nas suas brusinhas. É, economizar é impossível, né? Como diria... É verdade. Mas vamos lá. Falando em Instagram e redes sociais, e todo mundo que segue, acompanha, ouve o Vira Casacas, se emociona, se entristece, também tem essa, né? Hoje eu ouvi um meme ali, muito bacana, do Trent Reznor, do 918 News. Hey, guys! How you doing? Ready to have a good time? Não. Essa era a banda anterior. Agora nós vamos ficar mal. E aí faz uma cara triste. Bom, o que tem de salve aí pra gente, quem é que tá aí reclamando, pedindo, requisitando, reivindicando o seu espacinho aqui, porque mora no nosso coração. Primeiro salve vem exatamente do Instagram. A Valéria Gaussi mandou lá uma mensagem. Marmelada, marmelada, marmelada. É, mas é isso aí. Eu quero que o pessoal vá pra lá. Eu quero que o pessoal vá pra lá. A gente tem, sei lá, 40 e tantos mil pessoas naquela rede do Elon Musk. Não que o Zuckerberg seja melhor, né? Mas, ó, vamos dar uma migradinha ali pra acompanhar em outros lugares, até porque o Elon nos sacaneia. Ele não tá nos entregando, né? Então, assim, ó, não quer mais estar no Brasil, né? Ele quer implantar o chip da besta em você. Então... A ditadura do cara é ele prestar meia dúzia de esclarecimento meio que trefe. Em compensação, ele quer implantar um chip nas pessoas. Isso aí é no coro, né? É, tranquilo. Mas, enfim, a Valéria, então, mandou aqui, ó, bom dia, Felipe. Mandou pra mim no meu lá, agora também, que é, né? Eu dei uma mexida. Adoro virar casacas. Por favor, mande um alô pra minha gatinha Lili. Vocês são ótimos. Obrigado, Valéria. Obrigado por nos seguir lá no Instagram também, ó. Grande abraço pra você. E um alô pra gatinha Lili, né? Eu que sou um grande fã de gatos. Lili! Ah, gato ainda tem, né? O público cativo no Instagram, né? Café, gato. São os clássicos, né? É, é. É a minha vida, basicamente. Assim, é, o Instagram não sei por que eu fiquei tanto tempo fora. A gente recebeu uma mensagem muito massa no chat do Apoia-se. Então, né? A nossa apoiadora Bianca, de ponta grossa, eu dei um espaço aqui pra te falar. Ela é ponta grossa, mas ela é ponta firme. É, é, é. Ou ia falar alguma outra piada boba, né? Mas não é melhor deixar em branco o espaço, né? E a gente ir pro que interessa, que é dar o salve. Mas olha só, cara, ela diz, adoro o podcast, não perco nenhum episódio, escuto todos enquanto brinco com a minha filha Cora, que tá com sete meses, e ela tem medo que as primeiras palavras da Cora, então, sejam, la bestialirá imperialista. É, é, imagina, a primeira palavra, né, da Cora é assim, vou ter que indicar um jogo. Coisa impressionante, cara, mas que bom, né, cara? Sete meses, brincandinho, né? Vira casacas é isso aí, né? O pessoal fala muito de lavar louça e pegar o ônibus ou o metrô, né? Mas o pessoal menospreza esse tipo de coisa, assim, passar o cachorro, brincar com a Cora, esse tipo de coisa também comportam, vira casacas ali, estourando na caixinha de som. E por fim, aqui, um salve do Twitter pro nosso amigo Cidadão de Mais ou Menos, Gabriel Divan. Ele disse ali que ele é anônimo, né? Mas ele nos apoia todo mês também lá no Apoia-se, ó que maravilha, cara. Grande salve pro Cidadão de Mais ou Menos. É, cara, a gente gosta, né, de Cidadão de Mais ou Menos, do Cidadão Médio, né? É, ele é anônimo na rede ali, mas ele nos apoia, o que significa que temos alguns dados aí dele, né? E dependendo do que o elo... não, tô brincando, né? Não, não, não. Claro que não, né? A gente não sacaneia ninguém, porque aqui não tem fã de canalha. Muito obrigado aí todo cidadão de Mais ou Menos, de Médio, de Pouquinho, né? Cidadão de Bem, a gente, de fato, não gosta muito aqui, mas tá feito o registro. Apoiem o Vira Casacas como o nosso Cidadão de Mais ou Menos. Escuta sempre aí, ligado, coma a nossa amiga. Faz tudo o que for possível para que eu vire a Casacas. Espalhe um pouquinho mais, cresça um pouquinho mais, aumente um pouquinho mais. E isso tem a ver com você compartilhar, curtir, falar com a gente nessas redes, agora no Instagram também. Tem o Blue Sky, tem o Facebook. Acreditem, tem o Facebook. Filipe, eu vou mandar um meu salve aqui. É para a minha querida amiga Aline Pecharque, que esses dias ali no Twitter, sim, essa rede amaldiçoada, ela escreveu assim, poxa, cadê o Gabriel Divan, o melhor processualista penal do Brasil, para explicar esse negócio do Alexandre aí. Bom, eu não respondi de pronto, né? Até porque poderia ser outro Gabriel Divan, já que é o melhor processualista penal do Brasil. Mas depois, claro, né, aquele dia lá que estourou esse negócio, essa tentativa de escândalo aí by Glyn, né, incrível Glyn, eu fiquei ali estudando a questão, eu fiquei me cercando de pessoas que já estavam manifestando algumas opiniões bem interessantes, bem embasadas, dei uma explicaçãozinha aqui e outra ali, né, mas fica feito o registro aí do carinho, né, é amiga, né, daí ela fala essas coisas, né, é óbvio, né. Ah, ela tem razão, o senhor que é muito humilde. Não precisa acreditar, mas assim, falar é bom, né. Então, pessoal, para todo mundo que também disse assim, ah, certamente essa sexta aí vai vir uma parte, falando, não, gente, aqui tem ordem, aqui tem conteúdo organizado, era a sexta-feira de RT, comentado com as dicas do Nick Cave, né, sobre a vida, a morte e a existência, para os seus fãs e para as pessoas que querem conselhos do velho bar do Sombrio, esse é outro, né. Esse é outro. Having a good time, é, não. Não, não, acabou isso aí, né, aqui não. Pois é, pois é. Mas, Gabriel, aproveitar também, então, né, e agradecer os nossos apoiadores, graças a eles que conseguimos, então, ir para o Instagram. Temos que remunerar a nossa equipe, que agora tem mais uma pessoa, né, tem a famosa Dani, quem não conhece. Ah, é isso, é marmelada e nepotismo aqui, meu. É brabo, velho. O troço é brabo, cara, é a corrupção. Vai ser Arthur Lira, o nome do podcast. E se você quiser ajudar a gente, vai lá no apoia.se barra viracasacas ou na Aurelo CC, procura a gente, e a partir de 5 reais você já ajuda um monte. Então, ajude o Viracasacas, ajude projetos independentes, porque, de novo, né, a gente não vai fazer bet, a gente não vai botar jogo do tigrinho, a gente não vai fazer essas coisas. Então, a gente depende das pessoas. É, cara, a gente podia se candidatar também para receber a emenda PIX, né, de repente. Vamos ver se algum deputado não quer desviar o dinheiro e entregar para o Viracasacas. Você, de acordo com o que o nosso magnífico congresso quer, senhor deputado, senhora deputada, você não precisa nem comprovar e explicar para onde vai o dinheiro, não precisa demonstrar nada, é só receber. Então, é um bom negócio, bota no Viracasacas aqui, né, uma partezinha, uma partezinha. Isso, Gabriel, vamos para o episódio. Vamos para o episódio lá e eu vou, sei lá, tomar um... O que que se toma? De pirona? É, de pirona, olina, essas coisas assim. Olina, essência de vida, gostei. É aí, ó, vamos lá. Vamos lá. Gabriel Divan! Estamos aí! Muito bom, Gabriel Divan, não só nós dois, como também tem alguém que não participava há muito tempo desse programa aqui, tá? Tanto que eu fui mexer naquele aplicativozinho verde. Qual que é? Verde? O Zaps Zaps! Ah, tá, tá bom. Achei que era verde e Kawasaki. E sabe aquele negócio que fica meio chato quando tem alguém que só te manda mensagem de aniversário e a última que apareceu foi a do ano passado, assim, sabe? É, sabe o que é mais chato? Tem gente que nem te manda mensagem de aniversário, né? Pense nisso, né? Poxa, é verdade, é verdade. E nós estamos aqui com ele, Tales Nogueira. Fazia muito tempo que a gente não conversava. Cara, um prazer que tu tá aqui de volta. Temos muita coisa pra falar. E vá que alguém tenha começado a ouvir o Viracazacas depois que tu participou. Por favor, se apresente aí pro pessoal. Olá, pessoas. Tudo bem? Gabriel Divan, Felipe, mais uma vez aqui. Acho que a terceira participação minha no podcast. É a primeira no governo democrático. As outras foram sob aquele regime que a gente viveu, infelizmente. Eu sou economista, tenho pós-graduação em estatística. Atualmente eu sou subsecretário num município relativamente grande aqui de Minas, que é Contagem, governado pelo PT, por uma prefeita. E vamos aí fazer a nossa discussão sobre a economia nesse momento em que as narrativas têm sido lideradas pela Faria Lima e há séclas. É verdade, cara. Tem muito o que conversar, até de coisas que ficaram daquele outro momento, né, Tales? Que a gente ainda tem uns cadáveres aí pra enterrar. Gabriel Divan, o que tu acha disso aí? Por onde começamos, meu amigo? A gente necessariamente precisa começar, por isso que o Tales colocou, né, a respeito da questão do domínio das narrativas, porque, sob um certo aspecto, né, o Tales falou do regime, fazia tempo que ele não vinha. A última vez que ele veio, ele ainda não era influencer de caipirinhas, né, da noite Belo Horizontina. A última vez que ele veio, o time dele estava prestes a ir pra Série C, né, e aí houve um milagre econômico, né, um ganho de moral absurdo. Mas, Tales, é o seguinte, cara, em alguns momentos, parece que a gente está vivendo ainda na era do mandaloriano Paulo Guedes, né, da estátua maldita, né, onde o próprio Paulo Guedes, a estátua, estava meio deprimido, né. O que tu me diz a respeito disso? Porque a gente já está aí numa espécie de mid-term, né, de um governo petista, a gente já está aí em toda uma outra realidade, um outro contexto, a gente já está aí, inclusive, com expectativas há muito, né, eu não vou nem dizer que novas ou expectativas alviçareiras, mas a gente já está, inclusive, no momento de já ficar meio apreensivo quanto a cobranças de coisas e os mesmos tubarões de sempre ali, né, a mesma urubuzada de sempre está ali, sempre na espreita e sempre tentando colher alguma coisa, né, virar um pouquinho, né, o leme do barco para algum lado. Como é que a gente faz esse balanço aí? Porque, de fato, algumas narrativas persistem, né, algumas coisas ainda estão no ar. É, pois é, eu acho que é muito difícil falar disso sem lembrar que economia é essencialmente política, apesar de economistas no geral, principalmente liberais, não acreditarem nisso, né, tratarem como se fosse ciência e fazer isso a ferro e fogo, como se fosse a técnica separada da ideologia, enfim. O que não é nem um pouco verdade, porque a gente vê que existe uma captura da agenda econômica e ela independe do governo de ocasião. Claro que um governo como o governo Bolsonaro e o governo Temer, eles canalizavam melhor essas demandas de mercado, essas demandas dessa agenda, e fazia com que elas acontecessem, né, reforma trabalhista, algumas privatizações foram feitas como a da Eletrobras, enfim. Que sempre foi o receituário do mercado. E, diga-se, às vezes a gente fala do mercado, mas você tem uma série aí de pensadores brasileiros, economistas, que tem espaço na mídia, que não necessariamente são do mercado, muitos até são da academia e defendem isso. É uma coisa tanto quanto curiosa. Então, assim, a visão política da economia foi capturada por um espectro. A gente tem essa coisa de falar de uma caricatura da Faria Lima, que é real, as definições de mercado são um pouco genéricas, do tipo, ah, o mercado financeiro nada mais é do que os agentes poupadores da economia. Só que a gente sabe que os agentes poupadores da economia normalmente, em média, são pessoas mais privilegiadas, são pessoas mais ricas. Num país cuja renda é tão desigual, a divisão da renda nacional é tão desigual, quem tem acesso ao mercado financeiro, quem é agente poupador, tem privilégios. E esses privilégios, obviamente, te dão poder. E por poder, lê-se a capacidade de influenciar a política. Influenciar parlamentares, influenciar esse parlamentarismo branco que está vigente no Brasil. E aí, cria-se grupo de pressão. Esses dias mesmo, eu estava lendo o Nelson Jobim sobre esse caso do Alexandre, e lembrando que o Nelson Jobim é advogado do BTG. O BTG é um grande banco privado de investimento, cujo dono tem grande influência sobre diversos agentes, inclusive formuladores de política econômica, porque muitos giram a porta e vão para o banco. Mansuelo Talmeida, que foi secretário do Tesouro no governo do Bolsonaro, é hoje o economista-chefe do BTG. Mas, enfim, a política econômica foi capturada por isso. E como o nosso arranjo político exige graus de conciliação, e aí é uma habilidade do Lula para o bem e para o mal, a gente não consegue fazer reformas estruturais progressistas, porque a gente está sempre à mercê de conciliar com esses grupos de interesse para fazer política. E aí a gente, por exemplo, não consegue fazer uma reforma da tributação da renda. A gente faz primeiro a reforma sobre a tributação do consumo, que é uma simplificação de impostos, uma reforma complicada, exitosa, importantíssima, mas que na lei complementar prevê que o governo teria até seis meses para apresentar a reforma da renda. Até hoje ela não foi apresentada, porque ela não é prioritária nesse momento para não gerar desgastes políticos com o Congresso. Você tem outras coisas que precisam entrar no jogo. Fora as pressões externas que surgem, a gente viveu aí o mês de julho nas redes sociais, principalmente no Twitter, essa onda de memes contra o governo, principalmente o Haddad, que, na minha opinião, nada mais é que uma forma quase libertária de demonizar os impostos, quando, na verdade, a narrativa do nosso governo não é essa, a nossa narrativa é tributar os mais ricos, os ricos e os super ricos. E colou-se essa imagem de que nós estamos tributando a classe média, o que não é verdade. Eu sei que a questão da taxação das blusinhas, como ficou apelidado aí aquela questão das compras internacionais, ela gera controvérsias, mas ela é um ínfimo, é ínfima, perto do impacto, por exemplo, que essa reforma tributária sobre o consumo vai gerar de ganhos para todas as classes, classes mais baixas e a classe média. Evidentemente que o ideal seria fazer essa reforma da tributação da renda, que é extremamente desigual, extremamente conivente com a acumulação de riqueza no topo da pirâmide da distribuição de renda, mas por esse arranjo político-ideológico e conciliador gerou esse impasse. Então a gente tem que ir um passo de cada vez para não gerar grandes desgastes. Agora que tu tocou na questão das brusinhas, tocou nesse ponto ali de todos os memes, etc e tal. Eu queria até falar de outra coisa, mas vamos falar disso aí. Essa é a questão das brusinhas, Thales. Qual é que é o impacto disso aí em orçamento? Porque essa é a questão que eu me faço. Qual é que é o impacto disso aí em orçamento em detrimento à questão de imagem? Porque como tu falou, a gente tem uma reforma a respeito de renda para fazer, o pessoal que ganha mais tem que pagar mais, tem toda a questão de dividendos, tem questões que já foram trazidas, aqueles absurdos de jatinho, iate, enfim, não pagar imposto enquanto outras coisas tem. Ok, é uma coisa que pode parecer pequena, na verdade não é uma coisa que foi inventada agora, não é uma coisa que foi criada agora, mas pegou essa pecha. Como tu falou, economia e política andam de mãos dadas. Vale a pena pagar esse desgaste político pelo retorno que tem em cima dessas coisas? Isso é realmente uma curiosidade que eu tenho. Eu, inclusive, assim, eu sou um pouco contra essa medida, mas é como eu disse, no agregado, quando você soma o pacote de medidas que o governo fez até agora, o saldo na política tributária é muito bom. O que me espanta um pouco na narrativa da taxação das blusinhas é que esse lobby foi muito feito pelas empresas do varejo nacional, Magazine Luiza, enfim, porque se sentiam prejudicados em termos de competitividade. a gente tem uma história no Brasil de toda vez que a gente tenta proteger empresas nacionais isso não dá muito certo. Claro que existem estratégias industriais que você precisa fazer um pouco de protecionismo, o mundo desenvolvido todo faz, a Alemanha é extremamente protecionista, os Estados Unidos é o país mais protecionista do mundo, enfim. Mas esse não é o caso, porque como você disse muito bem na pergunta, o impacto fiscal disso é muito pequeno para o desgaste gerado. Ah, mas a gente está corrigindo uma distorção, se era para corrigir a distorção que fosse feita de forma bem gradativa, você vai taxando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho até chegar nesse limite da alíquota que foi estabelecido. Não tem assim um grande impacto fiscal, eu sei que o Haddad, a gente estava falando na primeira pergunta do Ivan, qual que é a grande demanda do mercado? Ontem mesmo eu estava lendo uma matéria no Estadão, um grupo de economistas do mercado financeiro, isso é normal, quer dizer, normal aspas, que não deveria ser tão normal o economista do mercado financeiro se reunir com a diretoria do Banco Central para debater os rumos da política monetária. É óbvio que você vai ter um viés muito grande sendo colocado na autoridade, na autarquia que é a autoridade monetária. E aí lá eles recomendam que os juros subam mais dois pontos percentuais nas próximas três reuniões do Comitê de Política Monetária, para você ver como que a nossa agenda política é extremamente capturada pelos interesses de grupos difusos ou organizados. e no caso da política tributária não deixa também de ser mentira isso, porque a grande visão do mercado é que ajuste fiscal você não faz pela arrecadação, você faz pelo corte gastos. Doa a quem doer, não importa se você vai cortar gasto social, é uma análise extremamente contábil numérica. Infelizmente, o debate chegou nesse nível, é coisa de esse grupo de economistas que foi até o Banco Central, eles estão justificando o aumento da taxa de juros, por exemplo, dizendo que o Brasil está com um déficit primário, déficit primário nada mais é que receita menos despesa, você tira o gasto que você tem com juros da dívida, que é uma contradição também, porque nós estamos falando de um gasto de mais de 600 bi anos, com os juros que nós pagamos para rolar a dívida. Quanto maior a taxa de juros, mais vai crescendo esse número. E aí, eles estão já defendendo que o Banco Central vai ter que subir juros no curto prazo, porque o governo está fazendo o dever de casa do lado da despesa, beira o surreal. Então, do ponto de vista da política de arrecadação, eles acham um absurdo isso. Então, aproveitou-se um pouco também essa crítica da classe média para fazer uma crítica geral à política tributária. Mas, assim, tem sido muito exitosa do ponto de vista distributivo, ainda aquém, como eu já disse, do que seria necessário. Você também citou aí, taxação de distribuição de dividendos, uma progressividade maior nas alíquotas do imposto de renda da pessoa física, problemas que a gente tem da tributação no IRPJ, no imposto de renda da pessoa jurídica, que transfere para a pessoa física e é isenta. Então, tem uma série de distorções que precisam ser corrigidas e só podem ser corrigidas via leis complementares, nesse caso, não precisa nem de PEC, mas que vão gerar um desgaste de negociação política com o Congresso, num momento turbulento, principalmente agora que o ministro Flávio Dino comprou essa briga das emendas contra o Lira. Mas uma medida, por exemplo, que eu sempre venho citando e que eu acho que na disputa de narrativas a gente precisa enfatizar muito isso, é a tributação dos chamados fundos exclusivos barra offshore. É um grupo seleto de milionários ou até bilionários que tem cotas no exterior e tinham isenções diversas. Quem tinha fundo de investimento no Brasil pagava IRPF progressivo sobre os rendimentos que esse capital tinha e quem tinha nesses fundos exclusivos no exterior não tinha, não era tributado pelas cotas que ele colocou lá. E agora o Haddad, através de uma lei de 2023, ele conseguiu emplacar isso no Congresso, mesmo que muitos parlamentares enfrentem lobbies de grandes empresários que usufruíam desse benefício, conseguiu passar essa medida e ela já gerou uma receita de 15 bilhões no primeiro semestre de 2024. até uma receita maior do que essa taxação das blusinhas. Então, fica muito claro que a disputa de narrativa mercado versus governo tem muito a ver com a questão ideológica do mercado e eu diria até uma visão libertária mesmo, uma visão tacanha sobre o papel arrecadatório do Estado no financiamento de políticas públicas, porque é isso que está em jogo, tem que ter sempre em perspectiva que o que está em jogo no conflito distributivo brasileiro é um Estado forte, presente, de bem-estar social versus uma visão neoliberal que condena a atuação do Estado, quanto menos políticas públicas de intervenção na vida da sociedade brasileira, melhor. Então, essa disputa está o tempo todo acontecendo em todas as esferas da política econômica ou qualquer outra de formulação política dentro das estruturas do Estado. Muito bem, Gabriel de Vance, eu não estou equivocado, teve ministro da economia que tinha offshore. Ah, bom, cara, tinha ministro da economia que ficava coordenando investimentos do próprio gabinete, tudo isso. Mas assim, eu vou colocar para o Tales aqui para que os nossos ouvintes também estejam convidados a participarem dessa discussão. Eu vou colocar, Tales, a pergunta que é a mais singela porque é aquilo que a gente tem que enfrentar em tese, nuclearmente, mas também a mais difícil porque periga a tua resposta ser assim, olha, não tem remédio, remediado está. A gente vem há muito tempo e eu não vou nem datar desde quanto tempo porque nós estamos falando de décadas, mas nos últimos anos também se reforça e cada vez se arrocha mais e cada vez a gente expande mais a argumentação de que é preciso controlar gastos. Aí o mantra dessa camada econômica que assim como um ex-ministro está jogando nos dois lados ao mesmo tempo, tu aposta nos dois cavalos, a questão é é preciso conter gastos porque daí sim a economia vai crescer, porque daí o mercado pode respirar, eles estão sufocados, coitados, sempre. E aí a questão é a gente precisa apertar o cinto, vamos falar assim de um jeito meio prosaico, da população para conter esse tipo de coisa. só que a gente vê que tem uma série de medidas que não vão necessariamente ser revertidas em benefício. A gente tem uma série de investimentos e uma série de jogadas que não tem a ver diretamente com o ovo, com o pão, com o arroz que o pessoal compra, mas em compensação o remédio para ajustar as coisas sempre está diretamente ligado a isso e eu estou falando por exemplo da questão dos juros. A gente tem um pessoal aí como o Tales lembrou que recomenda aumento de juros para as próximas reuniões, que eram reuniões de um órgão que deveria ser um órgão independente que está lidando com esse tipo de diretriz econômica, mas que de independente não tem nada. Aliás, isso também é um ponto interessante. A cartilha dos mercados e a cartilha de uma economia entre aspas saudável, ela vai recomendar um banco central independente, só que o nosso banco central é independente do que diz respeito para pensar junto às políticas, mas é totalmente independente de quem ele quer ganhar e inclusive o cara meio que se oferece para ser o próximo ministro da economia do eventual adversário do governo atual. Então assim, a pergunta como eu disse ela é singela ao mesmo tempo que ela pode ser impossível de ser respondida. A gente tem como ganhar essa guerra porque tem como acontecer alguma coisa? Nós ficamos falando de um núcleo de pressão e de inclusive interesses do próprio banco independente central que dizem para com aumentar pontos de taxa de juros e tentar beneficiar certos tipos de pessoas, grupos e investimentos num sentido de que há uma guerra declarada contra o governo e contra o que está se tentando implementar. E nesse meio do caminho a gente sabe quem vence, quem tem mais pressão, a gente sabe quem consegue mais emplacar de novo a sua narrativa e aí parece basicamente que o governo está tentando mandar e algumas declarações do Lula elas acabam mordendo a isca porque fica claro e não teria como ficar diferente que é um descontentamento, é um desgosto, é um enfrentamento em relação à cúpula do Banco Central. Mas ao mesmo tempo é fácil você irritar, você atrapalhar, você jogar contra até o ponto de que isso tem que ser declarado para que depois pareça o seguinte, olha aí, eles estão querendo mandar também no Banco Central e começa toda aquela papagaiada de o governo quer mandar nos mercados porque não sei o que até chegar sabe aonde, no comunismo ou coisa parecida. Então, você falou uma coisa interessante que assim, essa agenda da austeridade ela tem décadas de fato, ela sempre volta, o pessoal esquece, pegando a crise de 29, por exemplo, como exemplo, o Hoover, presidente americano, tinha acabado de fazer um grande ajuste fiscal que ajudou a derrubar ainda mais a economia naquela crise. Então, você vê depois ali a teoria keynesiana com o famoso livro do Keynes de 1936 e vivemos ali umas duas, três décadas de uma certa revolução keynesiana uma visão de que o governo precisava participar da vida, da intervir na economia para nesses momentos de crise, principalmente, o papel do Estado era ainda mais estabilizador e quando eu falo papel do Estado eu falo do aumento de gasto público mesmo, de investimento, o papel do investimento no crescimento econômico, enfim, formação de infraestrutura, isso foi uma visão geral curiosamente até em governos de direita como a ditadura brasileira durante um período que investiu muito em infraestrutura, como por exemplo o governo JK que foi um dos grandes desenvolvimentistas ali no final da década de 50. Na década de 70 já veio uma crítica de que as crises que vieram depois eram culpa dessa agenda. Então já começou se a criasse uma nova hegemonia monetarista e vem muito a presença dos chamados Chicago Boys, inclusive o Paulo Guedes se tornou um depois. E aí o Brasil sempre está na margem, na periferia do debate porque a gente tem um certo grau de complexo de vira-lata Nelson Rodriguiano de sempre estar copiando modelos de fora. E a gente na década de 80 por exemplo para citar como essa agenda é antiga, na época da hiperinflação legada pela ditadura militar, pelo tal de Delphine Neto foi um dos pais daquela hiperinflação da década de 80 e início de 90. O grande receituário para combater a inflação naquela época era o que? Juro alto e ajuste fiscal. O problema é que a inflação nunca caiu com essa agenda. Os juros estratosféricos fizeram cortes e cortes naquela época e naquela época você podia fazer um ajuste mais duro porque a gente ainda não tinha constitucionalizado muitas políticas sociais. Nós estamos falando de pré-88. Então, não funcionou. Não funcionou na década de 80 e precisou ver um grupo de economistas com visões mais heterodoxas, um viés um pouco mais progressista para fazer diagnóstico que não fosse dentro dessa visão neoliberal. Eu sei que neoliberal já é um termo mais do Consenso de Washington, mais do início da década de 90, mas ali você já tinha todo o embrião disso que veio ser essa agenda pós-década de 90. Na década de 90 com o Plano Real o Plano Real promoveu um grande ajuste fiscal e no entanto precisou ter juros altos até o final do governo FHC juros estratosférios. O Lula quando pegou em 2003 os juros estavam assim mais de 20% ao ano que é um contrassenso total. Então, desde sempre e eu falo aqui no Brasil que sobretudo da década de 80 para cá essa agenda da austeridade ela se tornou um mantra. Na década de 90 isso se tornou quase que a agenda única. No início do governo Lula a gente lembra que teve uma conciliação lulista com o mercado que foi a chamada Carta ao Povo Brasileiro e a gestão do Palocci foi uma gestão extremamente ortodoxa, liberal nos primeiros dois anos e meio em que ele esteve como ministro da Fazenda com a equipe de liberais considerados muito respeitados por eles mesmos. E desde então cria-se essa narrativa de que para crescer eu preciso organizar as contas públicas. Por organizar as contas públicas leia-se não necessariamente melhorar a arrecadação explorar novas bases tributárias não, estamos falando de cortar gastos. Cortar gastos num país com a infraestrutura precária ainda precarizada com muito a se fazer cortar gastos num país que investe apenas 1.5% do PIB 1.5% do PIB de investimento cortar gastos num país que precisa atender uma população grande de vulneráveis previstas na Constituição tudo isso previsto na Constituição dentro de todo um arcabouço que foi criado no Brasil de assistência social de proteção social então no momento do impasse além do impacto do ajuste fiscal sobre o crescimento econômico que é significativo você tem toda uma questão alocativa dentro do orçamento público quer dizer você vai fazer ajuste fiscal para quem em cima de quem normalmente não é no topo da pirâmide não é sobre os super ricos normalmente é sobre as classes mais pobres e as classes médias que normalmente as classes médias não conseguem perceber que a carga de um ajuste dessa magnitude vai chegar sobre eles no caso do Paulo Guedes por exemplo que foi o último grande ajuste que foi feito embora mentiroso deu calote em precatórios furou o teto de gastos várias vezes até os mantras da ideologia deles eles conseguiram subverter mas mesmo assim ele conseguiu deixar um superávit primário chamado primário estrutural um desses termos do economês ele deixou 0,5% do PIB de superávit e a despesa primária do governo excluindo gastos com juros da dívida ele caiu ela em dois pontos percentuais em percentual do PIB o que que isso gerou quando nós assumimos o governo já na transição houve a necessidade de recompor o orçamento público por isso que teve a PEC da transição porque você já não conseguia fazer expansão dos programas sociais você não conseguia cobrir algumas coisas que já existiam ou seja o financiamento das políticas públicas no geral foi extremamente estrangulado mas o mercado comemorou que o GES deixou 0,5% do PIB em superávit primário estrutural que é isso que precisa ser feito que é isso que vai gerar crescimento no longo prazo o que a gente viu que não teve crescimento pelo contrário o crescimento que nós tivemos em 2023 foi exatamente fruto desse impulso dado pela PEC da transição um dos grandes fatores e o mercado por outro lado ele não aceita isso a grande a grande narrativa do momento é de que nós estamos colhendo os frutos das reformas que foram feitas no governo Temer principalmente quer dizer se o Brasil crescer 3% em 2024 o que vai ser difícil deve crescer algo em torno de 2,5 isso já é um efeito de médio e longo prazo das reformas do Temer é um negócio assustador o que os caras fazem para tentar mudar a realidade então o Banco Central toda uma ala grande do Congresso e outras instâncias que tem acesso ao poder elas estão totalmente contaminadas por essa visão liberal neoliberal essa agenda da austeridade o enfrentamento disso exige muita coragem não vou dizer que o Haddad tem enfrentado de frente até porque não é do perfil dele ele tem um perfil mais conciliador também mas por exemplo na questão das desonerações nós estamos falando de 300 bilhões em desonerações para grandes empresários principalmente o Haddad tentou enfrentar essa agenda e foi completamente derrubado pelo Congresso o Pacheco foi lá e simplesmente sabotou a tentativa de corrigir essa distorção você não ia conseguir de fato corrigir 300 bilhões em desonerações você tem até desonerações que são importantes não pode jogar o bebê junto com a água do banho mas a economia política do Congresso não permitiu com que o governo enfrentasse isso e realizasse essa medida extremamente distributiva e que ajudaria no ajuste fiscal e muito e aí você vê uma contradição em termos porque você tem um Congresso conservador que adota a agenda liberal neoliberal como viés como base e quando você vai fazer uma correção em uma despesa que é extremamente distorcida e que gera grandes problemas para a economia brasileira e para os cofres públicos eles mesmos se organizam para ir contra porque eles representam setores da sociedade poderosos que se beneficiam desses privilégios que é o nosso grande problema grandes grupos que capturam renda do Estado seja dentro do setor público o topo do judiciário seja os grandes empresários que capturam renda do Estado através de desonerações de diversas outras formas diversas outras distorções tributárias e aí a gente fica sempre na defensiva tentando criar paliativos e nosso reformismo ainda é muito fraco eu falo nosso do campo progressista e aí a gente precisa ter a coragem de de fato partir para cima isso aí eu acho que o Lula o tensionamento que ele tem feito principalmente com o Banco Central desde o início do mandato que nós estamos vivendo esse absurdo de um presidente do Banco Central adentrar dois anos de mandato dentro de um presidente democraticamente eleito então se criou esse imenso problema que é um presidente foi indicado por um governo ideologicamente obtuso e com essa mesma visão liberal e neoliberal e no entanto nós não conseguimos repensar essa estrutura porque nós estamos amarrados na lei da nova lei da autarquia da autonomia então a gente tem muita coisa para ser repensada num governo que a gente tem chamado um governo de transição um governo de reconstrução é muito difícil que em quatro anos a gente consiga fazer corrigir todos esses problemas que nós tivemos pós-golpe de 2016 mas eu acho que a gente está num bom caminho para tentar tensionar isso e aí o papel da sociedade nisso é importantíssimo o papel do campo o papel das lutas sociais de tentar junto com o governo tensionar e enfrentar Felipe a questão é que o próprio Tales tinha pontuado agora há pouco a lei da autonomia e essa penetração de um banco central indicado por um outro governo que se fosse no mundo do faz de conta entre parênteses a gente teria essa independência de fato e posta justamente para aquilo que ela serve mas na verdade é como se fosse um agente infiltrado só que aí claro é autônomo até que um certo grupo venha recomendar o que tem que ter para as próximas três reuniões do Copom é incrível e se torna muito difícil né Gabriel porque poxa quem da sociedade civil que não é banco que não é interessado está sendo chamado para ser ouvido onde é que entra a participação mesmo popular porque como Tales bem falou a questão toda gira em torno dessa maldita palavra narrativa mas que está completamente sequestrada por esse pessoal que acaba dizendo olha isso aqui tudo é culpa do Haddad isso aqui tudo é culpa do Lula e até no caso das brusinhas o pessoal saiu ali nas redes sociais colocando é absurdo o que o Haddad fez e o cara votou a favor como é que isso pode acontecer então é uma coisa na rede social e é outra coisa na vida real se tu vê eles ali eles são contra as grandes elites etc e tal e quando tu vê quem é que bate na porta do cara quem ele atende na porta dele é uma figura muito diferente agora Thales eu queria puxar uma coisinha aqui porque tu falou da questão do complexo de vira-lata e eu acho que a gente tem complexo de vira-lata em muita coisa a gente tem complexo de vira-lata em querer copiar modelo de outros países modelos econômicos a gente tem complexo de vira-lata por achar que aqui tudo é muito pior do que em outros lugares o que não é verdade o que não é verdade sempre a grama do vizinho é mais verde mas isso não é o caso do Brasil muitas vezes mas eu queria puxar essa questão do vira-lata Thales para te perguntar a respeito de desenvolvimento do país porque me parece que a gente ainda está muito preso até Victor retuitou semana passada a última coluna do Roncalho acho que foi a última dele falando que a gente não pode ser só esse exportador a gente falou muitas vezes aqui no vira-casacas por exemplo a respeito da questão de transição energética na Petrobras que é uma coisa que eu gosto demais porque eu vejo por exemplo nesse caso uma questão que a gente poderia ser protagonista mundial e muitas vezes a gente se furta disso aí para daquela perguntinha simples o que o mundo quer? o mundo quer hoje petróleo mas e daqui a 10 anos daqui a 20 anos eu já falei isso aí anteriormente mas eu gosto de repetir Thales a China se colocou na ponta da questão de carros elétricos por exemplo quando botou isso num plano há 20 anos atrás e disseram a gente vai começar agora e começaram e não é à toa que agora chega 2023 os caras passam uma Tesla da vida e isso enfrentando Thales como tu bem falou um protecionismo enorme lá dos Estados Unidos e de alguns países europeus também que foi muito engraçado que eu estava ouvindo um podcast outro dia e o pessoal estava falando sobre a BYD e o estadunidense dizia eu nunca vi essa marca e a gente vê uma marca que está na novela que está fazendo propaganda na Champions League que estão aparecendo em todos os lugares e eles não conhecem eles não conhecem Shein eles não conhecem BYD por causa que tem protecionismo mas enfim fugiu um pouquinho do negócio minha questão é por que que a gente continua muitas vezes falando nessas questões assim muito imediatas e muito prestes me parece até a serem ultrapassadas como é isso de só ficar nesse mesmo papel de servir os outros com os nossos recursos naturais ao invés de tomar algum tipo de protagonismo que a gente podia ter no mundo a gente podia ser hoje sei lá tranquilamente líder de energia renovável líder da questão de carros elétricos utilização de eletricidade etc e tal e a gente sempre se coloca então nessa posição subalterna muitas vezes eu acho que o pessoal acha que a gente continuar na mesma é a gente assumir protagonismo mas não me parece que esse é o caminho não sei se tu concorda comigo concordo eu acho que que esse colonialismo mental essa coisa que nós temos em copiar modelos estrangeiros ela já vem aí de algumas décadas e está intrinsecamente ligada a essa agenda neoliberal liberal a questão do ajuste fiscal é o que compõe aí a questão do Estado que Estado queremos se você quer um Estado mínimo que prover poucos bens públicos poucos serviços públicos não é ativo num plano de desenvolvimento de médio e longo prazo igual a China tem um grande case de sucesso até aqui isso sempre se perdeu no Brasil exatamente porque essa ideologia dominou as instituições brasileiras ninguém tem vergonha de ser primário exportador apenas ninguém tem vergonha de ter uma Vale do Rio Doce um setor de mineração que prejudica o meio ambiente há décadas principalmente depois que foi privatizado sobretudo é um modelo predatório que gera poucos recursos dados os impactos que ele tem e nós continuamos com isso continuamos porque exatamente esse pessoal que sempre tomou o poder e sempre teve influência na formulação de políticas públicas o que eles estão defendendo eles estão defendendo e sempre defenderam e só não fizeram isso se o Bolsonaro tivesse um outro mandato toda essa parte estratégica da Petrobras teria sido vendida a distribuição foi vendida a distribuição está toda nas mãos do setor privado setores estratégicos da economia brasileira que podiam ajudar a coordenar um plano nacional de desenvolvimento num termo correto não na acepção que alguns ex-candidatos a presidente usou poderiam estar liderando através da participação ativa dos bancos públicos que também sempre foi criticado pelos liberais brasileiros o BNDES nos governos Temer e Bolsonaro os desembolsos do BNDES caíram sobre a maneira quer dizer um banco de desenvolvimento público que deve ser usado como um agente financiador do investimento no país estrategicamente ele foi reduzido extremamente reduzido nesses governos então como se desenvolver assim simplesmente delegando ao setor privado a capacidade de induzir o investimento isso é uma grande falácia historicamente no Brasil sem a liderança do Estado os melhores momentos que o país teve foram quando o Estado coordenou de alguma maneira os investimentos e o desenvolvimento nacional bem ou mal mas foram de fato os melhores momentos que a economia brasileira viveu que é quando a gente tinha uma visão mais plurianual a gente já tentou fazer vários planos plurianuais eu até esperava que espero ainda que a gente consiga retomar essa visão de médio e longo prazo para isso a gente precisa retomar o investimento público de forma mais robusta a gente não pode investir só 1,5% do PIB a gente tem que investir 4, 5% do PIB para conseguir ter uma infraestrutura forte conseguir ter uma transição energética que a gente consiga ser um player global de liderar esse processo transição a nossa agenda socioambiental poxa nós estamos falando de um país que tem uma potência chamada Amazônia não é qualquer coisa o Brasil já deveria ser protagonista mas ele só vai ser protagonista de fato quando a gente superar esse colonialismo que atrofia a discussão nacional e também quando a gente sair desatar esses nós essas cordas que nos amarram da agenda fiscal se a gente passar mais um período quer dizer nós somos sempre condenados a subir com a pedra de novo e descer com ela novamente e essa pedra é um ajuste fiscal quer dizer desde que nós nos entendemos por gente a gente ouve falar de agenda fiscal domina a imprensa domina uma parte da academia econômica e para se desenvolver a gente precisa sair disso e ser criativo sermos criativos nós temos mentes pensantes no Brasil nós temos universidades públicas de ponta e nós não precisamos ficar ouvindo um especialista de fora nos dar diretrizes como se fosse o FMI nos dando uma série de deveres que nós devemos cumprir para que a gente consiga ter acesso ao empréstimo do banco nós vamos voltar ao início da década de 80 e na década de 90 se totalmente subalterno a agenda internacional não a gente precisa ter uma agenda original brasileira de desenvolvimento nós temos capacidade para isso para a área tal nós precisamos de um estado forte e um estado forte exige que o orçamento público seja gerido voltado para isso e não voltado para essa agenda de mercado essa agenda tacanha reducionista perfeito Gabriel o que vem depois dessa fala olha o homem é forte o homem é forte eu queria perguntar para o Thales qual que é a visão dele sobre a verdadeira marca e aí eu vou fazer aqui uma ousadia eu vou dizer a verdadeira marca da dobradinha Haddad e Tebet tá porque vamos começar do começo né ou vamos tentar jogar um pouco mais para antes aí a pergunta até para dar tempo né do processador né superaqueceu ali se bem que não né ele tira de letras essas coisas né depois dessa última manifestação mas assim todo santo dia né e a gente tem que nós que somos aqui twitteiros né a gente tem que às vezes sempre lembrar sabe aquela o famosa brincadeira o meme aquele do tá vovó tá né vai vai cadeira de rodas a gente tem que lembrar que esse nosso âmbito desse nosso site favorito ele consegue pautar muita coisa mas ele também na maioria das vezes ele se resume ao seu universinho né pequeno frente as né os outros recônditos da internet do mundo mas uma coisa que pegou em todos os lugares foi justamente o que nós estamos fazendo aqui né a piada a brincadeira ao longo do programa todo que é a questão da brusinha né e memes contra o Haddad as taxas e ele parte de uma de uma racionalidade altamente simplória pobre binária que é o seguinte taxas impostos é ruim né não cobrar imposto é bom porque eu pago menos coisinhas que eu compro então é bom ou é ruim é o raciocínio que tem dominado aí boa parte da cultura internética como é que eu vou chamar né reacionária conservadora entre aspas liberal em céu todo esse amálgama aí que a gente consegue ver pontos comuns embora sejam alguns particulares mas enfim todo santo dia alguém aparece para dizer que o governo peca na comunicação o governo não consegue passar as suas prioridades o governo acaba sendo antipático aí antipático ou falha na comunicação para o cara é o Lula não apareceu de entrevista de Naruto não sei o que essas merda esse negócio tá mas o fato é que pegou o fato é que cai na boca do povo né se não é literalmente né no dia a dia na conversa cai a partir da massificação internética cai a partir da tentativa de gerenciar qual é o assunto a ideia de que o governo e aí na figura do Haddad especificamente né que é um cara que o PT aposta muito nele né o PT coloca muita energia no Haddad botou ele pela terceira vez na vida num posto de suma importância né terceiro ministério dele já e aí a gente lembra o seguinte ó havia uma proposta de início de governo inclusive juntando o Tebet que era uma adversária inicial de campanha mas não demorou muito pra ser uma espécie de aliada porque naquele momento era o que se via em termos de progressismo quer dizer a ala mais razoável de um tucanato se une a um PT renovado pra gente tentar ultrapassar né aquele lodassal em que a gente tava e aí começa a ficar esse tipo de coisa quer dizer já vão minando um cara a partir dessa ideia de memes e tudo mais e como eu falava com o Felipe esses tempos né sem dúvida nenhuma o meme às vezes é que nem um apelido né se você ficar lutando contra ele né daí que você fica apelidado pra sempre né então tudo bem né as taxas os impostos ele quer taxar você abre a geladeira aparece ele taxando o teu pão com manteiga tudo bem né tudo bem mas agora falando bem sério bem sério mesmo qual é a marca qual é a proposta o que vai ficar né pelo menos agora a gente ainda tem um bom tempo de governo ainda né o que que está ficando então vamos colocar assim dessa dessa gestão radar e aí eu vou também falar planejamento junto porque em que pese eles tenham né alguns choques algumas algumas arestas que não se aparam ali não adianta né é uma dupla da qual né se apostou muito também na qual se apostou muito e da qual se espera muita coisa e era para ser uma espécie aí de um dos carros-chefes né agora deixa só antes de passar para o Thales Gabriel para ele te responder eu só vou dar um parêntese aqui eu teria ou nado esse negócio dos memes tá como o Thales disse já teve ajustes feitos e coisas boas e tarará eu teria feito o meme do Haddad taxando as pessoas certas teria botado ele saindo do iate dizendo opa taxei sabe eu taxei isso aqui não você eu teria feito isso aí mas tudo bem eu acho muito melhor tu ounar o teu apelido né do que tu pegar e deixar não tô gostando parem com isso pô é a fórmula do bullying Thales desculpa aí o Lula até falou sobre isso acho que foi nessa última semana ele falou que o Haddad os memes vem do fato de taxar os mais ricos só que a comunicação precisa chegar de forma mais massificada e criativa né como chegou essa e não foi só bolha de twitter ela chegou no whatsapp ela se disseminou o cara que vende ração pra mim Thales ele botou no status do whatsapp uma figurinha do Haddad naquele momento assim eu disse tá aí pegou aquela 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 dele de Zé do Cachão Zé do Tachão a meia noite taxarei sua alma aquilo é muito boa é de criatividade a gente não morre o brasileiro ele tem essa capacidade mas assim voltando aí a marca da Haddad Tebet que é uma dupla que me parece mais similar do que muita gente imaginava a Tebet como o Divan bem observou ela surge aí desse arranjo dessa coalizão da chamada frente ampla essa expressão já desgastada também e aí ela vai pra um ministério que eu até acho que deveria ser mais protagonista o ministério de planejamento ele isso é um problema no setor público no geral e eu que trabalho com planejamento também no setor público é uma atividade meio que deveria ser protagonista por exemplo pra gerir um plano estratégico de investimentos e infelizmente o ministério de planejamento ele basicamente fica gerindo orçamento público e aí a fazenda ela toma as rédeas e aí eu acho que a grande marca dessa gestão até agora é essa questão de retomada de bases tributárias sobre os mais ricos como eu já disse questão dos fundos exclusivos um ou outro benefício tributário que as empresas usavam como ICMS entre estados e pagavam no estado a diferença e isso gerava subtributação enfim eu acho que até agora foi muito exitosa essa agenda ela tem muito mais pra se fazer como eu disse no início mas ela ela foi muito bem feita até aqui um legado que eu acho que não é muito positivo e aí é um tensionamento do nosso campo à esquerda que eu acho muito válido é o chamado arcabouço fiscal ele realmente tem problemas que podem viabilizar o gasto público a médio e longo prazo porque você tentou substituir uma regra fiscal horrível que é o teto de gastos péssimo que ela asfixiava o crescimento da despesa com base na inflação e criou-se essa regra pra tentar primeiro balizar as expectativas de mercado um governo de coalizão diferente ampla é natural a gente já falou disso e criando conciliações pra não deixar essas forças tomarem conta do governo então foi feito o arcabouço fiscal ele surge um pouco de uma interação realmente entre as áreas entre os dois ministérios e ele tem ali mecanismos que criam tetos pro crescimento da despesa pública que são temerários embora o investimento esteja uma parte grande fora por exemplo o novo PAC que é de suma importância pra isso que a gente tá falando de desenvolvimento de crescimento de longo prazo cria marras que podem gerar por exemplo essa coisa da revisão dos benefícios do benefício de prestação continuada tá tendo uma revisão dos cadastros que se ela for muito tecnocrática ou seja buscando apenas reduzir gasto custo ela pode tirar um público algo que deveria estar mas não estará mais tudo isso pra tentar cumprir o arcabouço fiscal pra cumprir o arcabouço fiscal e pra que o mercado veja que o governo tem compromisso com a responsabilidade fiscal você tem que contingenciar verbas como tá acontecendo agora você tem que contingenciar verbas de ministérios isso acaba impactando saúde isso acaba impactando um pedaço de educação isso acaba impactando o ministério das cidades que é um ministério que tem um como o próprio nome diz uma coordenação nacional de investimentos isso gera um desgaste terrível então assim eu acho que nós estamos em suma muito bem na agenda tributária e extremamente flertando com a agenda liberal na questão do gasto e eu tenho certeza assim o Lula deu carta branca pro Haddad o Haddad é de fato como você disse um protagonista do PT um protagonismo dele dentro do governo significa um protagonismo político a gente sabe que o ministério da fazenda já elegeu por exemplo o Fernando Henrique em 94 que saiu de ministro da fazenda e virou presidente da república no entanto chega um momento em que nós chegamos em impasses quer dizer nós temos uma agenda de desenvolvimento nós queremos que o BNDES seja um banco ativo nós queremos fortalecer o novo PAC para que seja o grande plano nacional de investimento e ao mesmo tempo a gente tem uma agenda fiscal pelo lado do gasto que quer criar essa marca de responsabilidade eu não sei como que isso se interage internamente no governo obviamente há divergências o Rui Costa ministro da casa civil que coordena o PAC ele tem divergências com a Haddad e com a Tebet por exemplo obviamente isso tem uma disputa de protagonismo político como pano de fundo mas eu acho no quesito arcabouço fiscal nós precisamos de um aprimoramento não sei se esse aprimoramento virá nesse mandato porque isso implica em comprar briga mas nós vamos precisar corrigir porque isso vai inviabilizar a nossa agenda nossa agenda progressista olha só para fazer uma correção aqui rapaziada eu me confundi porque eu coloquei um terceiro ministério na conta do Haddad eu tinha não sei porque naquela hora que eu falei me veio na cabeça que ele tinha educação previdência e agora a fazenda na conta mas não na verdade o previdência eu inventei inventei em algum sonho em algum sonho meu ele exerceu isso aí também a previdência foi o Ricardo Berzoini outro petista histórico pois é agora Thales talvez você já pergunte de um bilhão de dólares assim para fazer todos esses ajustes essas coisas que são necessárias de tributação de tabelas etc e tal a gente depende de um congresso que não está lá muito feliz com várias coisas porque são um bando de mau caráter né e por exemplo todas essas coisas de emenda Pix de como é que vai mexer e tal porque de novo isso aqui não entra nunca no cálculo deles né nunca entra no cálculo de que isso aqui é gasto que isso aqui é problema que isso aqui gera déficit que nada disso aí existe alguma ferramenta que possa ser utilizada para passar por isso aí que não seja essa velha conciliação de que tu tem que ficar dando a mão para ganhar um dedo para o lado deles porque também se puder dar uma faladinha mais a respeito dessa questão mesmo das emendas ali que eu sei que o Gabriel daqui a pouco vai falar a respeito né não hoje assim mas se der para falar um pouquinho mais sobre isso aí porque está muito borbulhando e de novo né essas são as questões que puxando para o mundinho o Twitter o pessoal vai dizer isso aqui só existe no Twitter e não existe no dia a dia porque as pessoas efetivamente não entendem do que a gente está falando não entendem qual é que é o impacto que tem isso né é as emendas eu acho que é o tema assim que mais incomoda desde 2015 quando o Eduardo Cunha votou uma mudança importante na distribuição de emendas e isso veio piorando degradando à medida que o estágio político brasileiro o status quo foi mudando e piorando deteriorando a gente foi piorando esse sistema o Lira foi só o catalisador final e aí eu até postei outro dia nas redes sociais no Twitter eu venho falando muito sobre isso o orçamento excricionário da União quer ser aquele que você tem flexibilidade para realocar recursos quase um terço dele hoje é oriundo de emendas então assim quase um terço do orçamento da União excricionária passível de realocação enfim de escolhas políticas está nas mãos do legislativo isso torna qualquer poder executivo ingovernável porque você vai votar a lei orçamentária anual a LOA que está chegando na hora e você está completamente amarrado nisso você tem uma série de emendas impositivas a LOA de 2024 ela teve mais de 30 bi de emenda impositiva prevista assustador quer dizer não tem nem discricionariedade sobre isso vai ter que acontecer emendas PIX é a mesma coisa porque o modelo e os cientistas políticos falam muito disso algumas pessoas do campo do direito a área de vocês que antigamente principalmente nos primeiros governos Lula 1 e 2 você tinha uma coordenação central das emendas nos ministérios então por mais que os parlamentares alocassem verbas a coordenação da política pública gerada por aquela emenda era do poder executivo isso dava ao poder executivo um viés de mais poder mesmo para negociar com o congresso então eu tinha lá uma série de emendas no ministério da saúde coordenadas pelas políticas do ministério da saúde eu tinha uma série de emendas distribuídas pelo país afora pelo ministério das cidades coordenada pelo ministério das cidades isso foi se deteriorando tanto que a transparência a descentralização disso nas mãos dos parlamentares quer dizer eu faço a transferência direto para o ente federativo sem qualquer controle de como isso foi gasto essa modalidade chamada transferência direta eu trabalho com ela pessoalmente no setor público já recebi algumas como gestor e é absurdo quer dizer você recebe a emenda você gasta com o que você quiser ela não tem vinculação nenhuma com alguma amarrada em alguma política pública e você não presta conta de nada você simplesmente aplica o recurso então essa distorção ela precisa ser corrigida não existe solução fácil para isso evidente eu acho que dentro da capacidade do poder executivo nós não temos mecanismo para corrigir isso que não que o divã vai destrinchar aí nos próximos dias que não essa solução jurídica um novo enquadramento jurídico para isso porque virou um presidencialismo de cooptação cooptação via orçamento público o Lira obviamente é a figura que personifica isso mas não desacreditem todo o centrão usufrui muito mas muito e no ano eleitoral municipal a gente não tem ideia de como essas emendas esse poder descentralizado é usado para cooptar bases eleitorais e isso distorce completamente o sistema democrático brasileiro porque o grande poder está na mão desse grupão e aí eles vão eleger um monte de prefeito um monte de vereador e mais uma vez a gente vai ficar a ver navios com a predominância da direita na política nos poderes executivos e legislativos de todos os entes federativos olha vocês estão me botando aí numa saia mini saia porque já está mais ou menos batido o martelo quanto ao que vai vir no aparte dessa mesma semana onde estamos ouvindo e a gente tem que conversar sobre essa decisão do STF que eu poderia dizer assim olha ela resolve um problema na verdade não porque ela acende outro pavio porque a ousadia dos caras é interminável se tu diz assim ô galera quem sabe vocês publicam onde vão gastar as coisas que vocês estão gastando e tentam mostrar uma destinação legítima ah não então agora nós vamos vir contra o STF sabe é uma coisa muito louca mas deixa isso pra depois porque Thales entrou num assunto que eu já ia perguntar pra ele o Thales era um cara que já trabalhou no setor privado já trabalhou no setor que a gente gosta muito o setor da cevada agora já está há um bom tempo no setor público e aí Thales me diz uma coisa ano de eleição municipal quais são as apostas no campo econômico que a gente pode talvez esperar como algum tipo de complemento do discurso porque eleição municipal vai ano vem ano nós estamos em 2024 do nosso senhor ainda é pessoal não estou menosprezando isso aí por favor mas ainda é asfalto na Vila Maria Chiquinha e cano d'água que está estourado lá no bairro São Pelegrino e repito não estou dizendo que não são coisas importantes apesar de que asfalto para tudo que é lado a gente já sabe qual é o resultado em termos de absorção de água e outros problemas mas enfim a gente tem que pensar também nessa questão econômica a gente tem que pensar nessa questão de possibilidades de exemplos ou ideias o que a gente pode esperar ou o que poderia ser algum tipo de pauta que tu nesse período que tu está trabalhando em administração e gestão municipal pensando claro que com uma proporção muito mais reduzida até porque os tributos os mecanismos os equipamentos são outros mas o que dava para trazer da experiência o que que se pode torcer para que passe a virar pauta nas eleições municipais que dá para a gente levantar para esse panorama mais macro eu acho que os municípios tem limitações muito grandes orçamentárias etc costumo dizer que a lei de responsabilidade fiscal amarra tanto um município que não existe prefeito irresponsável do ponto de vista fiscal você tem uma série de vedações enfim municípios não podem se endividar como a união se endivida você não pode criar dívida rolar dívida emitir título e se você se endividar normalmente você precisa de aval da união então esse é o arranjo federativo brasileiro agora no que tange assim não vou dizer nem da agenda econômica porque eu acho que os municípios eles eles têm um papel final uma grande agenda coordenada pela união de desenvolvimento o município não pode tomar iniciativa isoladamente que quando se toma iniciativas isoladas já tem ah vamos atrair o polo industrial desse setor pra cá quer dizer isso tem que ser muito bem pensado não é simplesmente atrair a gente tem visto a descoordenação que isso gerou principalmente aqui em Minas Gerais a quantidade de municípios mineradores que são extremamente impactados pela atividade agora eu acho que nós precisávamos e eu acho que a grande observação que eu fiz estando lá como insider dentro do setor público no governo de esquerda é a gente precisa voltar a ter aquela viés ali do início da década de 90 governo Patruz em Belo Horizonte Olívio em Porto Alegre Irundina depois com a Marta alguns governos de centro-esquerda e esquerda municipais que foram exitosos formaram aí uma base de política de Estado que perdura ou pelo menos perdurou um bom tempo enquanto alguns prefeitos de direita não destruíram isso é a participação popular a gente precisa voltar a ter essa interação da sociedade civil das várias classes sociais sobretudo das classes mais pobres bem organizadas e tentar fazer política pública de fato ouvindo e entendendo as aspirações da sociedade isso no município faz total diferença porque não é sempre que o cidadão quer asfalto o cidadão está cansado de ter a rua dele alagada ele precisa de uma obra de drenagem ele quer que a rua que o espaço território dele seja incluído na política pública e para que isso seja feito a gente precisa estar perto do cidadão e não é deixar o legislativo liderar isso o poder executivo estar com a participação popular ativa nos territórios das cidades essa é uma forma até de você criar uma massa crítica progressista contínua dentro das cidades como foi feito ali na década de 70 na década de 80 no início dos anos 90 acho que isso se perdeu muito e do ponto de vista de gestão isso faz toda a diferença porque você acaba canalizando o orçamento público e aí voltando nesse debate fiscal você canaliza de fato o orçamento público para as demandas da sociedade a percepção do cidadão é que ele está sendo atendido que o estado está ali cuidando dele você não atinge isso com um impacto tecnocrático com insulamento burocrático de servidores de secretários de subsecretários de técnicos de engenheiros enfim você não pode ter um insulamento burocrático uma das coisas que o Brasil mais sofreu nesses últimos 30, 40 anos é exatamente um domínio de uma tecnocracia muito pouco ilustrada que conhece muito pouco o país que conhece muito pouco das cidades conhece muito pouco dos dramas e essas pessoas que formularam políticas durante 4, 5 décadas essas pessoas que acessaram o poder e é isso que a gente precisa evitar nas administrações municipais nas estaduais eleição municipal normalmente é muito difícil de você refletir grandes questões mas debater a cidade é debater o país também e eu acho que se a gente sair com uma boa perspectiva dessa eleição municipal nós vamos ter uma influência no debate nacional maior em 2026 nessa nova eleição Perfeito Thales Gabriel o que tu acha da gente ir para as nossas dicas culturais agora já temos até perspectivas do que vamos lutar nessas eleições aqui parece piegas até falar isso mas pensar a cidade é onde a gente começa a pensar o estado e onde a gente começa a pensar a federação enfim é um tanto quanto básico e como o Thales mesmo já falou economia não é só você botar número em planilha economia política também economia pensar esse tipo de coisa o cara pensar nessas experiências de participação popular é gestão e é economia eu só ia falar que eu acho muito engraçado porque já está rolando um monte de candidato a vereador que foi agora há pouco que pôde desse negócio de Venezuela muito preocupados com a Venezuela muito preocupados com tudo que acontece no mundo com o Hamas com esse tipo de coisa e assim meu amigo estou falando seríssimo não tem esgoto na minha rua tem uma tem um fossa séptica tem uma aquelas bonitinhas coisas mas assim fica cheio de cocô que eu tenho que tirar todo ano então assim estou preocupadíssimo com o Hamas aqui em Passo Fundo viu galera preocupadíssimo pois é pois é é uma coisa de louco e a gente não só vê que eleição municipal é também eleição no sentido mais amplo porque nos debates todas essas discussões no nível mais raso possível que são feitas em nível de países e coisas parecidas elas são transplantadas para esses debates locais então nos debates que a gente teve há uma ou duas semanas atrás que aconteceram vários ao mesmo tempo os assuntos dominantes claro talvez Porto Alegre tenha uma certa exceção porque a gente teve esse evento aqui esse ano que foi a enchente e isso aí talvez possa talvez puxar um pouco mais localmente a discussão agora em todos os lugares principalmente o de São Paulo por conta inclusive de algumas participações é um show de horrores é Venezuela é Joe Biden é sei lá lá para as nossas dicas culturais então e o Thales fica aqui com a gente também porque a gente também quer ouvir o que ele anda indicando no sentido de livro é filme é jogo é série é passeio é sei lá eu receita qualquer coisa que ele queira dar aqui qualquer coisa que ele queira nos oferecer e a gente também está nessa e nós estamos nessa Felipe sabe com quem vou dar uma dica não tem em Belo Horizonte por conseguinte na região metropolitana contagem também não tem o que é uma pena né artesão 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 chama Thales e Nenel para ir até o artesão para gravar um troço isso é quentíssimo aqui está a dica eu ia dizer assim o artesão o dia que chegar em Belo Horizonte vai ser um duelo de titãs ou vai ser o Dream Team porque vai misturar a culinária mineira com as nossas pizzas para assar em casa você quer pizza tipo gourmet mas não quer ir lá no restaurante cheio de triqui triqui lá é simples vai no artesão ou chama o artesão assa na sua casa finaliza na sua casa você até pode dizer assim ó eu meio que fiz né porque se o cara né fez alguns minutos ali ele também também fez né ele participou participou né não dá para tirar controlou o fogo claro perto do fogo não dá para não dá para tirar os royalties o artesão então é a sua pizza para assar em casa ingredientes finíssimos sabores criativos veja aí então dois programas para trás inclusive o Léo e a Vani os artesãos estiveram aqui com a gente né e você se delicia com as pizzas pizza doce insumos doce de leite café olha tem tanta coisa no artesão e pede pelo whatsapp se você estiver em Porto Alegre região metropolitana ou Criciúma ou vai nas lojas físicas que são bonitinhas também o pessoal gosta lá de receber nesses mesmos lugares e aí você pede o artesão e avisa o seguinte olha eu já escutei pelo menos uma vez das várias que o Tales esteve no Vira Cazacos e aí você não paga a teleentrega né você não paga a teleentrega porque quem paga é Carapanã ele mesmo ele manda o Pix ele manda a emenda Pix lá lá de é e resolve o problema o Carapanã é que nem o Fess né do Death's Heaven's Show sempre que a gente vai falar o lugar onde ele está toca uma buzina né mas enfim Felipe Abau o que que o senhor tem de dicas culturais pra nós essa semana eu tenho duas dicas culturais Gabriel tá a primeira dica delas é um seriado eu percebi que eu assisti dois seriados de 2014 recentemente eu gostei muito dos dois agora terminei a pouco tava na minha lista eu me enrolei pra ver eu tentei ver uma vez e não rolou agora fui de novo e perfeito cara negócio muito legal não sei se vocês já assistiram seriado que se chama The Leftovers isso é quando quando acaba o aniversário aí no dia seguinte tu come os Leftovers é isso? tem os Leftovers não é não é nesse sentido aí o Leftovers Gabriel ele é daquele seriado raiz da HBO bem feito boa fotografia direção roteiro bom e ele conta a história de um pessoal que bom né eles foram deixados para trás né então teve uma espécie de um arrebatamento mas não é é claro que tem gente que vai dizer que é o arrebatamento bíblico tem gente que vai dizer que não então a gente não sabe direito porque cerca de 2% da população mundial desapareceu e a grande questão é o drama das pessoas então que ficam né e acabam recorrendo a entrar em seitas a ir para lugares que são né milagrosos então onde não aconteceu de ser arrebatada nenhuma pessoa nem nada mas o grande lance dele né eu acho não é o ai o que que houve o que que aconteceu mas é aquele grande drama mesmo do que que fica e de como as pessoas vão ajudando umas outras ou não né no meio de todo esse caos então assim ó um primor 3 temporadas né olha eu assisti muito rápido porque não tinha como chegar um dia e tu dizia assim ó não hoje eu não vou assistir o seriado e vou ver outra coisa não tu quer saber o que que acontece tenho muita pena de quem viu né a época que teve que esperar uma semana após a outra assim né porque eu consegui engatar e é tão bom assim quando tu consegue ver 2, 3 episódios por vez dá pra indicar quem some que daí eu quero sim dá pra fazer indicação assim ó vai sumir uns aí ó bota uns nomes na lista aí e tal é muito aleatório o grande grande questão é essa é a aleatoriedade da coisa é exato né então assim ó não sabe por que não sabe quem foi tentam fazer pesquisa pra saber assim ó sei lá todo mundo tomava coca-cola de canudinho será que é isso aqui né porque não dá pra saber e o final também é legal é bom então ó recomendo leftovers segunda dica Gabriel de Vans já quero pedir aqui autorização pra que seja o nosso próximo livro sorteado cara saiu em português um livro do historiador Quinzlo Bolden eu sou muito fã dele primeiro RT comentado foi com base nele ou que foi sobre o experimento de Siskey também foi com base exatamente num texto que acabou parando nesse livro chamado capitalismo destrutivo né saiu agora em julho então capitalismo destrutivo os radicais do mercado e a ameaça de um mundo sem democracia em que ele vai exatamente explorar aquela questão do espaço da fronteira de se criar áreas onde não se aplicam as mesmas leis para o mercado né para que o mercado se desenvolva e como isso né é incompatível com democracia né não existe democracia nesses lugares então se Gabriel de Vans me autorizar aqui eu queria sortear esse livro aqui pra galera que nos apoia Gabriel isso é pro forma né cara porque o Natal é do Abau né ah bom então tá então tá autorizado já sabem quem ouviu esse programa já sabe qual é o tema do próximo a parte já sabe qual é o livro sorteado do mês aí no Natal do Abau é uma alegria é uma alegria eu também tenho duas dicas eu também tenho duas dicas né eu quero falar de um filme que eu vi recentemente não é da categoria filmes que vão mudar a sua vida mas é bem interessantezinho né e eu vou dizer porque que eu achei interessante né o nome do filme em português ele ficou Clube de Vândalos mas em inglês ele é The Bike Riders né e é sobre um clube de motociclistas né nos Estados Unidos nos anos 60 e ele é baseado num livro de fotografias é aí que eu quero chegar né porque o filme em si ele tem um andamento meio né é uma personagem narrando as suas desventuras enquanto casada com um membro do grupo e à medida que ela vai narrando para um cara que tá fazendo uma reportagem barra documentário a gente tem as coisas acontecendo então assim não é um grande filme uma grande trama é mais um mega inventário de qual era o dia a dia a mentalidade dos membros como é que funcionava o que que rolava é quase que um estudo antropológico um registro sobre esse clube de motociclistas claro aí tem toda aquela mitologia né eles andam por aí arrumam confusões né brigam tem questões mal resolvidas ali de de machismo tem cara perdido na vida né a seleção de atores e atrizes é muito bacana né com destaque para George Comer né que é conhecida internacionalmente pelo Killing Eve né ela faz essa moça que vai narrando o cara que é o marido dela puta que pariu que cara bonito cara e é um cara que tá aí a mil nos filmes né que é o Austin Butler né pô o cara tá bonitaço no filme e tem ali um grande amigo do Felipe Abau né Tom Hardy né Tom Hardy eu vou assistir esse filme por causa dele eu sou fã do Tom Hardy cara e assim o filme ele já vai engatar na minha segunda dica cultural porque assim ele é baseado num livro de fotos e ele parece de fato o que seria um livro de fotos transposto para um filme tanto é que no final aparece algumas fotos né e na verdade eles reprisam algumas cenas alguns ícones alguns personagens e tudo mais mas eu sinceramente eu queria mesmo é que ele fosse baseado num outro livro né de reportagem que aí vai ser a minha indicação para quem gosta do tema também se o cara gosta desse tipo de coisa né duvido que não tenha pelo menos pensado em ler que é o Hell's Angels do Hunter Thompson que é quando ele foi junto acompanhar né os Hell's Angels e ele vivenciou as experiências ele andava com os caras né e aí ele faz aquela narrativa dele né pela qual ele é conhecido onde mistura ficção realidade mentira descarada né coisas que ele narra que não são muito verossímiles porque ele também tá tão loucão quanto a galera né e tudo mais então o Hell's Angels do Hunter Thompson é um barato eu queria que filmassem Felipe Abau o Hell's Angels no mesmo estilo que filmaram aquele The Rum Diaries né onde novamente o Johnny Depp fez o alter ego do Hunter Thompson né lidando com a vida de jornalista em Porto Rico eu queria que filmassem o Hell's Angels no mesmo estilo mas o Bike Riders esse é um filme que é legalzinho né repito não é assim meu Deus do céu né fiquei com questões não mas é legal é legal então ficam essas duas dicas aí né e eu que não sou motoqueiro né tô dando isso aí maravilha Thales indica alguma coisa pra galera aí é eu queria indicar um livro até de um autor que não é de esquerda mas eu acho que é um livro importantíssimo pelo tema que é o País dos Privilégios do Bruno Carasa vai muito de encontro com o que a gente falou em algumas partes aqui da gravação o Rafael Viegas aquele advogado ele fala muito dos CEOs da administração pública né basicamente o topo do judiciário e esse livro mostra todas as benesses que principalmente o judiciário foi criando pra si mesmo dentro do estado acho que é um livro importantíssimo pra entender um pouco o estado de captura que nós vivemos né dentro do Brasil seriado eu tô consumindo muita coisa da Apple TV ultimamente e eu assisti uma série de uma atriz que eu acho ela maravilhosa muito talentosa que é a Rebecca Ferguson ela tem uma série chamada Silo na Apple TV é uma série é um futuro distópico onde tem um silo e todas as camadas do silo andares desse silo ele vai subterrâneo são classes sociais diferentes então existe toda uma guerra política interna existe todo um estado policial lá dentro tem várias camadas e é uma série que é uma boa caricatura da sociedade na Apple TV Silo muito bacana Thales muito bacana a Rebecca que está ao lado do Austin Butler no último Duna né exatamente duas pessoas muito bonitas né em que pese no Duna o nosso Austin não tá exercendo a sua função galã eu só queria lembrar né que a série Silo ela poderia ter uma temporada mais gravada em Passo Fundo onde houve a tentativa recente de implosão de um Silo que deu errado e a narrativa olha aí a narrativa oficial é de que deu certo né então são três estruturas imensas foi pro chão só do meio ficaram as outras duas lá né eu até fiz uma comparação com a capa do Pink Floyd de 1977 né do Animals da Better Sea a usina e ficou aquelas duas coisas imensas do tamanho de dois edifícios em pé e aí os caras vieram assim ó não 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 estavam nos planos agora nós vamos demolir o resto com maquinário quer dizer que tu faz toda uma treta pra implodir um prédio e aí o que sobra que é quase do tamanho do prédio isso aí tava nos planos tinha que ficar em pé mesmo e ele ficou torto assim ficou uma espécie de letra V né na paisagem uma coisa maravilhosa né Silo e teve transmissão na rádio transmissão via Youtube tudo fizeram um a unha pra destruir o Silo não procure assim ó se você não é da região e obviamente não não tá por dentro disso porque foi uma foi um assunto febre né na outra semana procurem no Youtube né implosão do Silo né da César em Passo Fundo aí o cara vai narrar assim ó vai ao chão o gigante é agora é uma lenda da Avenida Brasil que nos deixa atenção aí pss aí cai a par do meio e fica o resto vai se criando um clima terrível é mais ou menos isso cara tinha arquibancadinha tinha filha de isolamento claro que aí né logo depois no meio da tarde né todos os jacus da cidade eu incluso como um bom jacu né fomos lá dar uma olhada passar tirar foto aí um cidadão com aquele bigode assim né que evoca o aqui lembrado Olívio Dutra né muito bem lembrado aliás um grande abraço pro Galo Missioneiro um cidadão com um bigodão daquele assim com aquela pinta de gauchão do século passado me olhou e disse assim ó mas é uma pouca vergonha né é uma pouca vergonha excelente excelente Thales muito obrigado por ter topado participar de novo vai vir mais vezes já é da casa valeu mesmo papo ótimo obrigado gente e Gabriel Divan só nos resta encerrar esse episódio aqui dizer que nós somos homens normais é só isso aí mesmo é nós Haddad Patrus Ananinhas Thales Carapanã Gui Toscã nós somos apenas homens inocentes é isso aí vamos dar um tchau pro pessoal tchau galera tchau galera até mais galera tchau